Vanessa entrega podre de Zezé de Camargo em entrevista. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está na telinha.org.com, tá? Reportagem da própria redação. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Quando essa entregou um podre de Zezé de Camargo em entrevista de frente com o Blogueirinha, a cantora afirmou que o pai não é fiel. Ela é fruto do antigo casamento da empresária Zilu, com certa vez, que hoje é casado com influenciadora e educadora. Não sei que educadora é essa, Graciele. Fiel? Não, não é. Pensei numa coisa. Não é. Lembrei que a avô Vanessa Camargo, a entrevista caiu na, a entrevistadora caiu na risada e a cantora tentou contornar a situação. Ele é fiel com os amigos para Blogueirinha Fodeu, disse demonstrando arrependimento. Em seguida, ela acrescentou. Ele é fiel como pessoa com caráter. Agora, a parte sexual, não. A gente tem que separar. O próprio Zezé de Camargo já confessou a entrevista que traiu a ex-mulher Zilu Camargo, mãe de Vanessa. A empresária, por sua vez, já afirmou que a atual esposa do artista, Graciele, foi amante dele por nove anos, no período em que os dois ainda estavam casados. Graciele rebate a acusação. Ele não traiu ela por anos. Ela sabia desde o início. Ele tentou sair de casa, mas ela não fala. Segundo a mulher, Zezé tentou sair de casa, mas foi impedido por Zilu. A União dos Famosos, que nasceu nos anos 1990, só chegou ao fim em 2014. E aí? Diz aí o comentário de vocês.